Oito horas em ponto, bom dia pra você, boa sexta-feira, bom fim de semana, porque o Ministério Público de Sergipe vai realizar no dia 9 de dezembro o evento Dezembro Vermelho, o mês da prevenção e conscientização contra HIV AIDS. E eu vou receber aqui o promotor de justiça, o doutor Francisco Lima Júnior, vai conversar conosco, eu já comentava com ele até a respeito o quanto é importante a gente saber, saber martelar, martelar, falar, falar, comentar, comentar, é bem por aí, né doutor? Por essa divulgação, seja bem-vindo, bom dia doutor Francisco. Bom dia, Sérgio, obrigado. E o posicionamento do Ministério Público com relação a essa epidemia, eu comentava contigo, eu sou, eu venho de um tempo do surgimento do vírus HIV, é uma coisa muito séria desde o início, não sabíamos de quase nada, informações rudimentares. Um preconceito, doutor Francisco, foi algo absurdo que eu assisti, eu vi isso, foi algo terrível, agora as coisas se clarenham. Mas não houve uma redução com relação aos casos, ou houve, houve uma evolução com relação à consciência, mas me parece que a coisa deu uma relaxada ou a impressão é equívoco da minha parte? Houve sim uma relaxada. A gente teve um momento muito bom que o Brasil foi pioneiro no fornecimento do tratamento aos portadores de HIV AIDS, mas de uns anos para cá a gente tem ido na contramão e os casos têm aumentado muito no país. Sim, e o posicionamento do Ministério, a gente vai falar exatamente também sobre esse evento. O que vai acontecer exatamente? É um ciclo de debates? Vamos comentar a respeito, esclarecer personalidades, autoridades dentro da área, doutor Francisco? Exato. O mês de dezembro, se lembra, não se comemora o Dia Mundial da Luta de Prevenção contra o HIV, o Ministério Público não podia ficar de fora desse debate. Então vamos fazer esse evento, foi idealizado pelo doutor Rony Almeida, que é diretor do Centro de Apoio da Saúde, uma parceria da Escola da Escola Superior do Ministério Público e também o Centro de Apoio de Direitos Humanos com a Comissão LGBT. Então vamos levar o doutor Almeida Santana, que dispensa apresentações. Como eu falo sempre, eu elogio, porque faz um trabalho extraordinário. Isso. Doutor Marco Aurélio de Oliveira Góes, também médico infectologista. E também estaremos lá, eu e o doutor Rony, para conversar sobre esse assunto, ampliar o debate. Ampliar o debate, esclarecer e aí a gente tentar diminuir um pouquinho de preconceito, porque ainda existe o estigma. Existe, né, doutor? É, porque começou a prevenção do HIV, como surgiu naquela época, e eu era criança, mas também acompanhei, era muito na base do medo, do terrorismo. Então os grupos foram sendo segregados e estigmatizados, até chegar num ponto em que se percebeu que o vírus atingia todo mundo. O vírus não tem cara, não escolhe cor, raça. Preconceito foi uma coisa terrível. Isso. E existe ainda hoje o preconceito. Então é importante tratar sobre o direito dos portadores do HIV AIDS, falar sobre o tratamento. Eu recebi informação que no ano passado, 100 pessoas morreram de AIDS em Sergipe. Com o tratamento que é oferecido gratuitamente pelo SUS, não era para ninguém morrer de AIDS. Aí é falta de informação, doutor? É falta de informação, é eventualmente alguma falha na política pública, por que o Estado não está chegando nessas pessoas. A notificação do HIV é compulsória. Então assim, cabe ao Estado também fornecer o medicamento, e aí a União fornece. A pessoa precisa aderir também ao tratamento, às vezes a gente encontra esse tipo de resistência do próprio paciente. Até esconde, até por conta desse preconceito. É, e aí entra a questão de muita gente não faz o teste, porque tem medo de descobrir que tem, foi exposto a uma situação de risco, mas não quer descobrir aquilo, e é importante destacar, como foi dito na reportagem, o soropositivo em tratamento não transmite o vírus. Então assim, a gente precisa combinar técnicas de prevenção, mas também precisa identificar quem é portador do vírus, para que o tratamento seja disponibilizado, porque no máximo com seis meses de tratamento, a carga viral do soropositivo fica indetectável. Não aparece no exame, e na eventualidade dele ter uma relação sexual sem proteção, ele não vai transmitir aquele vírus. A gente precisa interromper a propagação do vírus. É esse esclarecimento, e mesmo que rapidamente, doutor Francisco, comentando, citando, as duas formas de tratamento, a prevenção e também, digamos, depois do ato aconteceu e a pessoa pode buscar, ir atrás do prejuízo, digamos assim, resolver a questão. Isso, o SUS disponibiliza as profilaxias pré-exposição, que é a PrEP, um comprimido que a pessoa toma, vai tomar a vida toda, mas vai ficar imune ao HIV. Sem esquecer que o uso da camisinha continua indispensável, porque as outras ISTs estão por aí. Sífilis também está com um número altíssimo no estado, então assim, tem que cuidar de todos os lados. E, como você colocou aí, a pessoa esteve ali numa relação que ela entende risco. Até 72 horas depois, ela pode procurar unidade de saúde e tomar medicação por uns 30 dias, e aí também fica protegida. Realmente evoluiu muito. Para a gente fechar, doutor Francisco, o evento especificamente, data, horário, como se participa? Vai ser na próxima segunda-feira, dia 9, a partir das 9 horas. Inscrições no site do Ministério Público, a escola sempre coloca o bannerzinho logo na página inicial. É aberto ao público e é muito importante a adesão da população, da comunidade científica, jurídica, acadêmica, para a gente não deixar de conversar, não deixar de debater, para com isso, reduzir esse preconceito, esse estigma. HIV, AIDS é uma doença crônica, como hipertensão e diabetes. Mas as pessoas não falam porque têm medo, o julgamento é muito severo. Muito severo. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar isso. Desconstruir mitos e também preconceitos. Exatamente. Francisco, com prazer, sempre revendo um ótimo dia para você, bom fim de semana. Igualmente. Obrigado pela presença, sempre bom. 8 horas e 5 minutos.